Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia do canal Pati Pink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve, curta, comenta e compartilhe esse vídeo pra tá inspirando outros artesãos, meninos e meninas do crochê. Então, meus amores, hoje eu vim aqui fazer um vídeo extra. Eu tô gravando um vlog aí pra nossa hashtag Lucrando com as Sobras. Resolvi fazer um videozinho aqui separadinho pra vocês e contar tudo certinho. Então, meus amores, aqui nesses fiozinhos aqui tem em torno de 250 gramas e aqui eu pesei esses outros. E somando tudo, descontando o cone, aí mais ou menos tem em torno de 750 gramas de fios. São todos os fios número 6, tá? E eu vou tá escolhendo aí a peça. Eu tô ainda na dúvida e eu vou trabalhar aqui com agulha 3,5, como vocês podem tá vendo. Usar uma tesoura para os arremates e aí eu vou escolher ainda qual a peça eu vou tá confeccionando. Eu tô em dúvida entre uma passadeira menor e um puxa-saco ou somente uma capa de botijão de gás. Mas eu vou escolher aqui certinho e vou deixar pra vocês a peça que eu tiver fazendo aqui na descrição do vídeo. Então, me acompanha nesse vlogzinho aqui até o final e depois, se tu quiser, tá reproduzindo a mesma peça que eu. Eu tô trabalhando aqui com sobras de fios, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Eu só não tirei do cone esses aqui, porque eu acho que assim eu tenho mais noção de quanto que tem de barbante. Então, eu já fiz aí no meu vlog uma peça aí com esse barbante, esse é o amarelo bebê, o preto, o marrom, esse aqui é o caramelo da Fial, o bege da Supremo e aqui são cruz da marca Euro Roma, tá bom? Então, essas cores que eu vou tá trabalhando na peça, então eu vou tá fazendo um degradê, né, aí ele vai ficar assim. Cru, amarelo bebê, bege, marrom, marrom e preto. Tá bom? Eu vou escolher a peça certinha aí pra vocês e venho, me acompanho até o finalzinho desse vlog, tá bom? Bora acreditar, meus amores. Então, meus amores, voltei aqui, já me decidi, então, vou fazer uma capa de botijão de gás, que é uma peça que eu não tenho aqui na minha pronta entrega. Então, eu trabalhei com cru até essa carreira aqui e aí eu vou guardar esse aqui pra outra peça confeccionada, então, tá? Eu escolhi a capa de botijão arco-íris da minha amiga Samila Crochê. Estarei deixando o link do passo a passo aqui na descrição do vídeo. Agora, bora crochetar mais um pouquinho. Meus amores, me empolguei com essa maravilha e voltei com a capa finalizada. E olha só o que me restou de barbante, pessoal, chegou ali, ali, ali. E olha só, aproveitei tudo que eu consegui e esse aqui foi o que sobrou um pouquinho mais. E o preto que eu finalizei, então, tava tentando evitar de usar o preto, né? Mas foi preciso pra mim tá utilizando na minha peça. E olha só o resultado, pessoal, ficou muito, muito linda. Então, a aula da Samila Crochê, olha só que lindeza que ficou. Então, ela tá dobrada no meio, né? Ela ficou bem grande, deu bem certinho. A única diferença que eu fiz, pessoal, da aula lá da Samila, foi que aqui ela faz duas carreirinhas e já vem com a finalização. Aqui, pra mim, aproveitar todos os meus fiozinhos, que são esses aqui, né? Olha que eu utilizei. Então, eu fiz mais uma carreirinha de meio ponto alto no bege, no caramelo, no marrom. E aí, finalizei com a carreira de preto, tá? Então, eu coloquei os amarradores aqui no início, coloquei a pérola, tá? Aqui também pra tá amarrando, vou botar esse fiozinho pra lá. E aqui no meio da peça também pra tá amarrando, pra ficar bem certinho, tá? Eu acho que eu fiz um pouquinho menos carreiras que a Samila, tá? Deixa eu contar aqui certinho com vocês. Deixa eu ver, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras no cru, então, que é o início. Aí, quando começa de bloquinho, então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras no amarelo bebê. Eu fiz três nesse bege aqui, nesse caramelo da Supremo. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis nesse caramelo da Fial. Aí, no marrom, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito no marrom. E aí, finalizei com a carreirinha de preto. Eu acho que a Samila faz mais carreiras lá, né? Porque o pontinho dela é menor, então, pra mim foi suficiente essas carreiras, então. Então, deu num total de vinte e uma carreirinhas depois desses motivos aqui, então. Pra mim, foi o suficiente. E aí, deu bem certinho no vaso, tá? Ficou bem fechadinho, eu achei que ficou bem lindo aqui. Eu ia passar só o amarelo, né? Mas como tinha me sobrado um restinho dos marrons e bege, eu pensei que só vou passar uma carreira também. E aí, achei que ficou bem fechadinho atrás. Gostei bastante do resultado, pessoal. E aí, lendo mais, trabalhando com as minhas sobras de fios, né? Olha só que lindeza. Então, meus amores, vou tá pesando agora juntamente com vocês, tá? Trabalhei com agulha e três e meio. Olha só que lindeza. É o amarelo. Gente, peço de escober os barulhos dos cachorros aí. Pera aí. Deixa eu pesar. Deixa eu ver se eu consigo pesar aqui com vocês. Pera aí. Então, achei que ficou bem firme. Ficou muito linda mesmo. Olha só o acabamento. Né? Que perfeito que ficou. E eu amei. Primeira vez, então, que eu fiz pela aula dessa milha capa do botijão. Então, né, pessoal, lembrando aí que cada um tem um ponto e a gente tem que adaptar aí. Se você precisar seguir e fazer todas as carreiras da videoaula, então, faça, né? O meu ponto é maior, então, não havia necessidade, senão eu ia ficar, né, no chão aí, arrastando a capinha. Já deu bem certinho. Então, vou tá pesando aqui junto com vocês. Gente, olha só, 540 gramas. Então, no início do vídeo eu falei que eu tinha 750, mais ou menos, né? Não sei se eu falei pra vocês, eu tinha pesado as minhas sobras. Então, ainda me sobrou essa quantia aqui. Eu achei que me rendeu bastante. Muito econômica. Lembrando que eu fiz ali umas carreirinhas a mais, né, da videoaula ali na lateral. Vou só mostrar pra vocês. Me apaixonei, me apaixonei no resultado, pessoal. Ainda preciso tirar fotinho, né? Eu ainda preciso tirar as fotinhos. Essa é a minha capa. E olha só, mais uma vez que lindeza que ficou, né, pessoal? Linda, linda, linda. Olha só, aí eu passei o acabamento com o fiozinho preto, né? Aqui, pessoal, do ladinho que eu aumentei um pouquinho mais, só, tá? Olha só que lindeza que ficou. Eu escolhi, então, né, mesmo trabalhando com as sobras, aí tá escolhendo uma combinação bonita, né? Também pra mostrar pra vocês e inspirar. Olha quanto é econômica essa capa. Então, quinhentos e... E quarenta gramas, pessoal. Ai, eu não lembro. Eu acho que, se eu não me engano, foi quinhentos e quarenta gramas, né? Preciso notar que esse não dá um branco. Então, é isso, meus amores. Então, eu vim compartilhar com vocês essa lindeza. Convidar vocês a estarem fazendo. Então, essa peça é da minha amiga Samila Crochê. Tá, meus amores? Ficou muito, muito, muito linda. Me apaixonei no resultado. Fiquei muito feliz. E ainda me sobrou um pouquinho de barbante. Mostra, né, pessoal? Então, meus amores, olha só. Amei essa minha produção, tá? É pra capa de botijão de 13 quilos. Ficou maravilhosa, ficou perfeita. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o finalzinho desse vídeo. Se eu não pedi ainda joinha, deixa meu joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo pra tá inspirando outros artesãos, pessoal. Porque, olha só, ainda me sobrou daqueles fios que eu mostrei no início do vídeo, né? Que lindeza que ficou. Olha só, né, pra inspirar em cores aí, né, o pessoal que quer tá produzindo. Né, pega cores aí que combinam entre si ou coloridos mesmo. Mas eu optei por essa cor aqui mais neutra, né, pra uma cozinha, então, tá? Quero ver se mais pra frente eu faço um jogo de cozinha nesses tons que eu não tenho. Aí, eu tinha colocado como meta de dezembro, pessoal. Tá fazendo uma capa de bujão. Botijão de gás, que eu não tinha nenhuma na minha pronta entrega. Ah, essa eu confeccionei na minha pronta entrega, tá? O valor de venda. Então, eu vou tá cobrando aí entre 60 a 70 reais. Esse aqui, eu... Ah, eu não fiz aplicação de flores, tá? Como eu trabalhei ele aqui no degradê, eu achei que não havia necessidade de flores. Porque ele já ficou um degradê muito lindo, né? Tá bom? Era isso que eu queria falar pra vocês. Então, eu vou ver essa peça entre 60 a 70 reais pra eu tá vendendo. Eu cobro 70 com a florzinha. Só uma florzinha mais simples, né? Uma ou duas flores. E aí, eu acho que essa daqui dá pra vender por 60 reais, tá? Vou ver certinho. Vou tirar foto ainda, né? Como eu falei pra vocês. Preciso tirar foto, fotografar ali no botijão pra tá divulgando aí pras minhas clientes. Eu só acabei mesmo agora à tarde. E já vim terminar esse vlog aqui com vocês. Tá bom, meus amores? Agradeço o carinho, a companhia de todos vocês que estão sempre aqui comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado da peça. Diz aí pra mim se tu faz aí capa de botijão, se você já fez alguma vez. Quais as cores que mais vende aí na tua região, tá? Então, eu não tinha nenhuma na pronta entrega. Resolvi tá fazendo assim, numa cor mais neutra. E aí, depois eu quero, né? Se ela ficar ali na minha pronta entrega, eu quero tá fazendo aí um jogo. Aí, que combine com essa lindeza. Tá bom, meus amores? Grande beijo, fiquem todos com Deus. Obrigada pelo carinho, obrigada pela tua companhia. Minha gratidão e beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho